Neste vídeo, nós vamos querer ver como utilizar o conhecimento que nós já temos sobre multiplicação de números com um só algarismo para multiplicar números com dois algarismos. Então, vamos supor que nós temos 5 vezes 18. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um bocadinho sobre esta multiplicação. Muito bem. Então, a nossa ideia aqui vai ser tentar ver o 18, aqui este número 18, como o produto de dois números com um só algarismo. Então, 18 é, por exemplo, 2 vezes 9. É 2 vezes 9. Então, nós podemos reescrever esta multiplicação. 5 vezes 18 vai ser a mesma coisa que 5 vezes, e agora 2 vezes 9. Então, o que nós estávamos a fazer era multiplicar o 2 pelo 9 para obter o 18 e depois multiplicávamos este resultado do produto destes dois algarismos, destes dois números, multiplicávamos este resultado por 5. O que nós vamos fazer agora é uma coisa diferente. Nós vamos multiplicar o 5 por 2 e depois multiplicamos por 9. E aqui vocês podem ficar na dúvida. Será que nós podemos mesmo fazer isso? Antes estávamos a multiplicar o 2 pelo 9 e depois é que multiplicávamos pelo 5. Agora, queremos fazer ao contrário. Queremos multiplicar o 5 pelo 2 e depois multiplicar pelo 9. E sim, pode-se fazer isso. O que nós estamos a utilizar é aquilo que se chama a propriedade associativa da multiplicação. Quando nós temos 3 ou mais números para multiplicar, não interessa a ordem pela qual os multiplicamos. Podemos multiplicar primeiro o 2 pelo 9 ou primeiro o 5 pelo 2 e depois fazer, então, a segunda multiplicação. Então, nós vamos multiplicar 5 por 2 e depois é que vamos multiplicar por 9. Mas porquê que isto é útil? Porque, reparem, se nós agora multiplicarmos 5 por 2, vamos multiplicar aqui 5 por 2 e isto vai dar 10. Então, nós vamos ficar com 10 vezes 9. E agora fica muito mais simples, porque é muito mais fácil multiplicar 10 por 9 do que 5 por 18. E 10 vezes 9 é, então, 10 vezes 9 é simplesmente 90. Muito bem, vamos fazer outro exemplo. Vamos supor que nós queremos multiplicar 3 por 21. 3 vezes 21. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem pensar um pouco sobre isto. Tentem aplicar o mesmo tipo de estratégia que nós utilizámos aqui. Há várias formas de fazer isto, mas, de facto, uma das formas é vocês tentarem ver o 21 como o produto de dois números. Se quiserem, parem agora o vídeo e tentem fazer isto. Muito bem, vamos, então, fazer juntos. Vamos olhar para o 21 e vamos ver como é que nós podemos escrever o 21 como o produto de dois números só com um algarismo. Bem, e salta logo à vista que 21 é 3 vezes 7. Então, nós vamos escrever 3 vezes 21 como sendo 3 e depois vezes 3 vezes 7. Porque 21 é o mesmo que 3 vezes 7. Então, nós substituímos nesta multiplicação o 21 por 3 vezes 7. E agora vamos fazer o mesmo que fizemos antes. Em vez de multiplicar o 3 pelo 7, vamos multiplicar este 3 por este 3. Vamos fazer primeiro esta multiplicação. E porquê é que nós podemos fazer isto? Por causa da propriedade associativa da multiplicação, que é um nome, digamos, pomposo para uma coisa que até, de certa forma, é intuitivo. Quando nós temos 3 números a multiplicar uns pelos outros, nós podemos multiplicar pela ordem que nós quisermos. Então, isto vai ser igual e 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9. Então, ficamos com 9 e depois vezes 7. E aqui, vocês devem saber que 9 vezes 7 é 63. E já temos o nosso resultado. 3 vezes 21 é 63. Muito bem. Vamos fazer mais um caso. Estes exemplos são giros. Vamos fazer mais um. 14 vezes 5. Quanto é que é 14 vezes 5? Se quiserem, parem um bocadinho o vídeo e tentem fazer vocês. Como é que podem utilizar este tipo de técnica para multiplicar 14 por 5 de uma forma simples? Muito bem. Então, vamos olhar para aqui, para o 14, e vamos pensá-lo como o produto de dois números com um só algarismo. E, claro, o que salta logo à vista é que 14 é 7 vezes 2, ou 2 vezes 7. Então, nós vamos escrever aqui. Vamos escrever o 7 primeiro, porque, na verdade, nós queremos depois multiplicar o 2 pelo 5. Então, vamos escrever 7 vezes 2, que é o mesmo que 14, e depois vamos multiplicar por 5. Mas, desta vez, vamos multiplicar primeiro o 2 pelo 5, e depois é que multiplicamos esse resultado por 7. Então, vamos ficar com 7 vezes 2 vezes 5. Mas 2 vezes 5 é 10. E agora, mais uma vez, é muito simples multiplicar o número por 10. É simplesmente acrescentar aqui um 0. Então, vamos ficar com 70. 70 vai ser o resultado aqui desta multiplicação, que é também o resultado desta multiplicação, 14 vezes 5. Vamos fazer ainda mais um. Então, vamos ver quanto é que é 15 vezes 3. Isto vai ser igual a quê? Vamos olhar aqui para o 15, mais uma vez, como o produto de duas coisas. Vamos ver o 15 como sendo 5 vezes 3. Então, vamos colocar aqui 5 vezes 3. E depois, vamos multiplicar por este 3. E desta vez, vamos associar este 3 e este 3. E vamos fazer primeiro esta multiplicação aqui. Então, vamos ficar com 5 vezes o 9, que resulta aqui do 3 vezes 3. E agora, 5 vezes 9 já é fácil. 5 vezes 9 é 45. Vocês também podem pensar que 5 vezes 10 é 50. E, portanto, 5 vezes 9 tem de ser 50 menos 5. Ou seja, 45.